Foi publicada em vários livros e foi publicada a obra completa pela Gouveia, que teve um seminário internacional, passou por aqui, etc, etc. É fácil falar 30 minutos do Padre Manoel Antunes, mas também é difícil, porque há tanta coisa a dizer que 30 minutos é pouco. E muito mais difícil é, estando tudo escrito, ou quase tudo escrito, sobre o Padre Manoel Antunes, muito mais difícil é falar de coisas que o comum das pessoas não sabe de que pensava sobre o Padre Manoel Antunes. E eu prometi a mim próprio falar desses aspectos menos conhecidos do Padre Manoel Antunes. Portanto, estou com um grave problema. Eu trago aqui isto escrito e, normalmente, as coisas escritas, nós se lermos, não perdemos muito tempo. Mas, em contrapartida, também perdemos a dinâmica da exposição, se estivermos a ler. Eu vou tentar fazer um misto entre leitura e conversa, baseado em umas fotografias que que eu trouxe de um PowerPoint que trouxe sobre o Padre Manoel Antunes. Mas, antes de falar propriamente do Padre Manoel Antunes, eu quero recordar que o Padre Manoel Antunes faz parte de um conjunto de ilustres personalidades da região do Penhal e que, só há uns anos para cá, nós começamos a falar nelas. Estou-me a referir ao Joaquim da Silva Tavares, natural de Cardigos, que foi o fundador da Brutéria, onde o Padre Manoel Antunes foi diretor. Estou-me a referir ao Padre António de Andrade de Oleiros, que foi o primeiro europeu, e, possivelmente, o primeiro europeu a chegar ao Tibete. Estou-me a referir ao Padre Alívio de Maçã, António de Figueiredo, que foi confessor do Marquês de Pombal, que foi um latimista famoso. Estou-me a referir ao Sebastião da Silva Aparício, que era ali da fundada de Vila de Rei, que foi o primeiro indivíduo a escrever o missionário Tétum, português. Estou-me a referir ao Padre João Maia, também de Vila de Rei, que foi também colaborador do Padre Manoel Antunes na Brutéria. Portanto, tudo isto são cidadãos que se estudaram, fizeram, porque foram para os seminários, porque no tempo deles, e no nosso também, nós, alguns, ainda beneficiámos com a nossa continuação dos estudos após a 4ª classe, que era assim que se chamava na altura, em muitos casos, só era possível por irmos para o seminário, independentemente daquilo que viéssemos a ser depois de andar no seminário. Nós, portanto, somos, de certa forma, defendores deste papel, deste papel que a Igreja Católica teve na promoção de agentes, enfim, de agentes rurais e de agentes pobres da interior de português. E, dito isto, passemos ao Padre Manoel Antunes. A melhor maneira, o Padre Manoel Antunes é uma personalidade multifacetada, toda a gente sabe isso. E a melhor maneira, sem nos alongarmos muito, a melhor maneira de passar uma fotografia sobre as várias dimensões do Padre Manoel Antunes, é olharmos para o livro de resumos das comunicações que foram feitas no Congresso Internacional sobre o Padre Manoel Antunes e ver os títulos das comunicações. Eu dei meio a esse trabalho. Elas são 120 comunicações. Foram 120 comunicações. Nessas 120 comunicações, eu selecionei alguns títulos que são significativos da dimensão da obra do Padre Manoel Antunes. E eu vou passar a ler para não perder muito tempo. Vamos ter um bocadinho de água. Porque a voz vai falhada. Bom, então eu vou ler algumas comunicações sem, os títulos sem comentários. Padre Manoel Antunes, humanista e paladino das humanidades. O homem espuma contra o homem todo. Apontamentos para uma leitura sobre os direitos humanos na obra do Padre Manoel Antunes. A repensar Portugal e a ideia da Europa. Pensamento contemporâneo. Manoel Antunes, história e cultura. Manoel Antunes, crítico de pessoas pescoais e régio. Um homem de Deus na cultura. Relações do Padre Manoel Antunes com a elite portuguesa no período democrático. Na expectativa do ensino livre, à luz do Padre Manoel Antunes. Ética, política e direito democrático. O Padre Manoel Antunes e a ciência. Para uma espiritualidade da globalização em Padre Manoel Antunes. Padre Manoel Antunes e Jorge Steiner. Intérpretes do mundo contemporâneo. A serena demanda da justiça social em Manoel Antunes. O Padre Manoel Antunes e a concretização da reforma na Faculdade de Letras de 1957. A razão da fé. O imperativo da redução moral. O Padre Manoel Antunes e a civilização luso-brasileira. O Conselho da Sertã na pseudonímia do Padre Manoel Antunes. Para uma espiritualidade da globalização em Padre Manoel Antunes. Manoel Antunes e Fernando Pessoa. Uma proposta de diálogo. Manoel Antunes, o lugar das humanidades no futuro da educação. Traços transdisciplinares na obra do Padre Manoel Antunes. Padre Manoel Antunes, um homem em busca do tempo. Padre Manoel Antunes, Portugal e a globalização. Padre Manoel Antunes, o bom semeador na Faculdade de Letras. Política e perspectiva em Manoel Antunes. O Padre Manoel Antunes e o olhar para as minorias. A importância dos partidos políticos na iniciação política dos jovens. Segundo o Padre Manoel Antunes. Manoel Antunes, filósofo da educação. Um sábio muito humano. Ensinar a pensar a escola. Padre Manoel Antunes, o crítico literário. Padre Manoel Antunes, filosofia da cultura e cultura da filosofia. Portanto, só por estes títulos, nós vemos bem a dimensão e a pluridimensionalidade e diversificação da obra de Manoel Antunes. Agora, como é que era o Padre Manoel Antunes? Há muitas imagens do Padre Manoel Antunes, muitas imagens fotográficas e há muitas descrições do perfil psicológico do Manoel Antunes. Eu, folheando alguns comentários ao Padre Manoel Antunes, encontrei alguns vocábulos que nos traçam o perfil do Padre Manoel Antunes. Então, eu estou-me a referir a alguns, a muitas pessoas. Então, referem-se ao Padre Manoel Antunes assim. Aquele mínimo de vós que tinha peso, mínimo de vós que tinha peso, a delicadeza, a humildade, a modéstia, a dozura, a sabedoria, a alegria, o humor, a fragilidade, a sobriedade, a finura, a timidez aparente, a coragem, a suavidade, a confiança, o Padre João Maia, que era amigo do Padre Manoel Antunes e que o conhecia muito bem e podia, portanto, defini-lo, costumava dizer que o Padre Manoel Antunes era um homem de grandes certezas e tinha a inflexibilidade dos mansos. E que mesmo quando era objeto de injustiça, mantinha um equilíbrio de homem que trazia no rosto uma espécie de rito sufredor, que lhe vinha talvez, ou sei talvez, de uma infância durida, de uma adolescência consciente de grandes problemas íntimos. E aqui estamos nas origens do Padre Manoel Antunes. O Padre Manoel Antunes nos viu a Sertã em 1918. E como é que era a Sertã em 1918? A Sertã em 1918 era assim. Tem aqui a Igreja, a Igreja Matriz, como nós lá em Simastidão, e era uma pequena vila, uma pequena vila de economia. O Padre Manoel Antunes, como nós lá em exportou a Sertã em 1919,